Se deparar com acidente Olha lá vem outro Vocês tudo param pra olhar Larga sua carga e tenta me bater Ah, eu acho que vou ser chutado se eu ficar muito tempo Vai aparecer uma letra vermelha aqui em baixo Eles vão ver Crisel, Crisel ali ó Bate na carga mas dos lados Era pra ter batido aqui na carroceria Eu vou deixar esses malucos passar ai É um doente certo Olha, olha as placas que eu levantei aqui ó É essa curva ai que me pegou Olha louco Olha, caiu Acabou de cair a boca Olha louco Tenta descolar sua carga Tenta descolar sua carga Assim mesmo Tenta descolar sua carga Tenta colar a carga agora Vê se ela buga Vê se ela buga Vê se ela buga Tenta bater nela dai pra cá Vai devagarinho Cura, Cura Cura, Cura Cura aí também Sai dai Sai dai Sai dai Sai dai Cura 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 Não Não Não, não é possível o ratacare aqui Não Não Ver Iz, pra incompjebar Podia estar batendo lá na parede, claro. Só mostra esse... esse paredão aí dessa... dessas rochas. Prova que a gente entrava ali. O que é isso? Eu amo o vídeo de volta! Eu amo o vídeo de volta! O louco vai só cair e também vai nem saber. Nossa senhora! Ih, ele vai ficar tanto! Olha o outro cara lá! Atravessamos, acabamos com o jogo de louco. Me ajuda aqui que eu quero limpar a estrada pra ele. Bate em mim aí que eu estou falando aí o caminhão. Meu cabelo está amadouco. Meu cabelo está amadouco. Meu cabelo está amadouco.